Oi, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês o caderno inteligente Galaxy by GoCase. É a novidade do caderno inteligente e, por sinal, aqui no nosso vídeo, trouxe os três modelos disponíveis. A cinco, que seria o menor, o médio, que é o tamanho de um caderno colegial, e o grande, que corresponde a um caderno tamanho universitário, tamanho A4. Esse caderno possui discos brancos, o elastiquinho também é branco. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas eles possuem alguns detalhes bem interessantes, que são alto relevo. Abrindo aqui o nosso caderno inteligente, a gente já visualiza que ele conta com um plastiquinho, que seria pra guardar documentos e folhas avulsas. Na sequência, a gente tem aqui a cartela de adesivos. Tem adesivos de diversos tamanhos e pra diversas sinalidades. Um adesivo que eu acho muito legal são esses aqui, que imitam tiras de washi tape. São as fitas decoradas. Virando aqui a cartela de adesivos, a gente já verifica aqui uma folha de instruções. É extremamente interessante ler essa folha pra aprender a retirar, recolocar a folha, senão vai danificar aqui a junção com o disco e, consequentemente, com o tempo, a folha vai acabar caindo. Também tem instruções pra impressão. Por que que tem essas instruções? Porque junto das 60 folhas pautadas, tem 20 folhas lisas. Então, você pode fazer impressões nela. Então, aqui depois das instruções, na parte de trás, a gente consegue verificar todas as opções de refis e acessórios. Tem muita opção de refio, tem muito acessório e tem muito mais coisa que dá pra colocar nele. Na sequência, temos aqui uma folha de identificação. Você vai colocar teu nome, suas informações e fazer anotações relevantes aqui nessa parte pontilhada. Do outro lado, temos calendário de 2024, 2025 e 2026. E, claro, que todo o caderno inteligente já vem com quatro divisórios. Duas delas são transparentes, duas são pretas. E aqui, a folha do caderno inteligente. É uma folha bem clean. Tem aqui um espaço pra data e a logo da marca. Vale lembrar que esse caderno brilha no escuro. Vou fazer o teste pra mostrar pra vocês que legal que fica. Ele tem a mesma sensação, a mesma ideia daquelas estrelinhas que a gente cola no teto. Vim num lugar mega escuro pra mostrar pra vocês. Até por isso, meu celular não tá focando direito. Mas se a gente coloca um pouquinho de luz já no cenário, vocês conseguem ver com mais clareza o caderno. Mas, claro, se a gente deixa escuro, olha que legal o efeito. Lembra muito as estrelinhas que a gente coloca no teto. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá?